E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Envelhecer com Saúde, Gere Class. E dessa vez a gente vai falar sobre cuidados paliativos, o que todo médico precisa saber. Fique atento, porque inclusive no final desse podcast a gente vai revelar uma surpresa, uma dica excelente para você que quer saber mais sobre cuidados paliativos. Roda a vinheta! Bom, pessoal, estamos aqui hoje nesse episódio para falarmos sobre um tema que todo geriatra ou todo médico que lida com idoso adora, que é cuidados paliativos. Mas esse podcast aqui não só geriatras escutam, como profissionais de outras especialidades escutam também. E a gente acha interessante a gente fazer um apanhado geral aqui sobre cuidados paliativos. E para falar sobre cuidados paliativos, a gente trouxe duas pessoas da casa, que eu não vou dizer que são convidadas, especialíssimas em cuidados paliativos, feras, que é Mary Maria Magalhães. Mary Magalhães é nossa amiga geriatra, faz parte da equipe de cuidados paliativos do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco e é craque em vários assuntos, um deles que ela gosta muito de falar, cuidados paliativos. E temos aqui também Rafa Italiano, Rafaela Italiano, que também é especialista em cuidados paliativos pela ANCP, Associação de Cuidados Paliativos, Associação Nacional de Cuidados Paliativos. Agência. Agência, agência, desculpe, ANCP, e que também faz parte, integra a equipe de cuidados paliativos do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, é médica da Clínica Florence, clínica renomada de cuidados paliativos e reabilitação, com sede em Salvador e sede aqui em Recife. Rafa tem uma vasta experiência em cuidados paliativos. Rafa, por sinal, é a editora do Envelhecer com Saúde, da linha editorial sobre cuidados paliativos. Quinta paliativa. Quinta paliativa, se você não viu, tem muito conteúdo já publicado, postado por Rafa. Então, meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada, obrigada, pessoal. É um prazer enorme estar aqui contribuindo com vocês. Mais uma vez, né? Porque vocês já vieram aqui, Rafa já veio o quê? Duas ou três vezes? Por aí. Rafa veio no podcast Dor, falou com o top, aquele podcast, né? Fiquei devendo aí um sobre opióides, né? Ficou devendo um sobre opióides, que vai rolar um podcast. Está rolando, está rolando. Vai rolar, está na programação para 2023 sair esse podcast. E Mary já esteve aqui também em reunião familiar, câncer de próstata no idoso, rastreio oncológico. Então, Mary é figurinha, é arroz de festa aqui no nosso podcast. E, claro, toda a equipe, Envelhecer com Saúde, Jerry Clésio, Rafa, Duncan, Figue, como sempre aqui conosco. Então, vamos lá. Por que a gente resolveu selecionar esse tema de cuidados paliativos? Muita gente confunde muito, até não só a população leiga, como os profissionais de saúde não entendem muito bem o que são os cuidados paliativos, qual a definição, quando indicar. Então, a gente vai hoje falar aqui sobre alguns conceitos, as indicações de cuidados paliativos, como o Prognoscar, que é outra coisa muito importante em cuidados paliativos. Então, Rafa e Mary, conta aí para a gente, desmistifica um pouco aí para a gente, para o público que está nos assistindo, que está nos ouvindo, o que, na verdade, são cuidados paliativos, o que não são cuidados paliativos. Perfeito. Bom, Daniel, a gente até, antes de começar aqui o podcast, a gente estava comentando sobre como o termo cuidados paliativos, ele ainda sofre muito, talvez, preconceito por alguns profissionais, ou até algumas pessoas que nunca ouviram falar ou não tem esse embasamento. Isso está reduzindo cada vez mais, porque de um tempo para cá, de alguns anos para cá, acho que muitos médicos já que não tiveram essa formação na faculdade, como eu não tive. Eu também não tive. Eu não tive essa formação, eu tive que ir atrás, durante a residência, eu senti que eu não estava sendo uma médica 100% com meus pacientes. Eu senti a necessidade de ir atrás desse conhecimento, porque eu enxergava que eu estava ali com um paciente na mão, que tinha muitas necessidades, que eu não estava conseguindo suprir. E justamente, cuidado paliativo, ou medicina paliativa, se você for pegar a parte de especialidade médica, é aquele cuidado que começa ao início do diagnóstico de uma doença grave, uma doença incurável, progressiva, ou uma doença ameaçadora à vida, esses conceitos. Então, quando eu estou com um paciente diagnosticado com uma doença ameaçadora à vida, automaticamente, essa pessoa vai ter necessidades. E são necessidades que só vão conseguir ser supridas se você for atendido por pessoas que têm o conhecimento em cuidados paliativos. Então, assim, é um conhecimento que é trabalhado em equipe. Então, o médico lá, com fisioterapeuta, terapia ocupacional, fono, serviço social, psicologia, todo mundo trabalhando em equipe para suprir essas necessidades. E o grande foco é melhorar a qualidade de vida daquela pessoa, fazer com que ela viva o máximo possível, com qualidade. Então, se a gente pegar esse conceito, a gente estava comentando aqui, cuidar do paliativo, então, deveria ser algo institucional, assim, de qualquer especialidade médica. Como assim existe uma especialidade só para isso? Isso. Porque isso é um tema à parte, né? Isso. Então, assim, claro que vão existir casos tão difíceis que você vai precisar do especialista em cuidados paliativos para manejar. Mas o que se diz na literatura, a OMS diz, e a ANCP também diz, que todo profissional de saúde tem que ter esse conhecimento para atender a maioria dos pacientes deles com essas necessidades. Então, assim, o conhecimento básico, né, Rafa? Sim. Fala muito isso, né? Então, aquela pirâmide que eu acho que até a Academia Europeia tinha desenhado, e é muito interessante essa imagem, que é uma pirâmide que na base, a base larga, né, são os cuidados paliativos básicos que todo profissional de saúde deve saber. Médicos e não médicos, né? E aí, um grupo menor acima, né, que seria o meio da pirâmide ali, seriam os profissionais que atuam nas áreas mais afins, que lidam mais frequentemente com pacientes com doenças ameaçadoras à vida, como, por exemplo, o geriatra, o oncologista, geriatras, enfim, neurologistas, então, assim, é citado esse grupo, né? Então, esse grupo tem que saber um pouco a mais do que o básico, né? E aí, o pico da pirâmide é que são os cuidados paliativos especializados que seria necessário realmente uma avaliação por um especialista em cuidados paliativos, né, que vai ser aquela dor, aquele sintoma de mais difícil controle, né? Então, assim, isso é muito importante, porque faz com que a gente entenda, né, que todo profissional de saúde tem que saber, e a gente teve uma vitória agora, né, que foi realmente incorporar a cadeira de cuidados paliativos na grade de medicina. Isso foi uma vitória de agora, do final do ano passado para cá. Então, isso, a partir desse ano, já vai ser incorporada, uma cadeira obrigatória no currículo de medicina, que não existia até agora, até 2022. Tinha a eletiva, né, já sugerido, mas obrigatória a partir agora de 2023. Foi um ganho da NCP, né, do último grupo que estava na direção, e vai ser melhor ainda, porque daqui para frente a gente vai ter médicos bem formados, pelo menos da graduação já vão saber com o conceito básico de cuidados paliativos. Ótimo, maravilha. Então, é importante frisar o que você disse aí, Mery. Todo profissional de saúde precisa ter noções de cuidados paliativos. Se você vai dar plantão na emergência, se você dá plantão na unidade de terapia intensiva, você tem que ter noções de cuidados paliativos. Se você é médico de saúde da família e acompanha os pacientes ali no dia a dia, você também precisa saber. Você é o médico assistente de muita gente, você é o guia da vida daquelas pessoas. Sim, você não tem como, a gente não tem especialistas em cuidados paliativos suficientes para que você encaminhe todos os pacientes com câncer, todos os pacientes cardiopatas, todos os pacientes pneumopatas. Então, esses pacientes têm que ser seguidos pelos médicos assistentes deles, na rede básica, ou algum especialista que esteja cuidando daquela patologia específica. E, claro, o ideal, sim, é que em algum momento, se houver esses casos refratários, eles sejam encaminhados para uma equipe especializada, que ainda são muito poucas. E, cada vez, o sucesso da medicina moderna, a gente tem visto pessoas sobreviverem a acometimentos que antes você ou viria a falecer muito antes, ou não teria tratamento, não teria... Então, o que é que acontece? Por exemplo, uma insuficiência cardíaca. Hoje, a gente tem uma quantidade absurda de medicações que a gente consegue usar e trata aquelas pessoas. Então, elas ficam cronicamente doentes, melhoram um pouquinho ali, mas não vem a falecer, não fica 100% bom. E, ali, você precisa de um cuidado, de um acompanhamento para controle de sintomas, assim como outras doenças que a gente não tem cura, como diabetes, pressão alta, ou AVC, que o paciente fica ali com alguns comprometimentos. Isso são coisas mais simples, né? E, daí, você vai partir para outras doenças mais graves, como neoplasias, de várias coisas. Então, tudo isso vai precisar desse conhecimento. Rafa, na sua fala inicial, você colocou muito bem aí que deve ser pensado em cuidado paliativo logo ao diagnóstico, né? Então, é importante também a gente quebrar, desmistificar isso, de que cuidados paliativos, não necessariamente eles devem vir somente após a falência dos tratamentos convencionais, na verdade, que muitos ainda têm na ideia, se o cuidado paliativo não deu certo aqui com tratamento convencional, potencialmente curativo, agora é a hora da implementação do cuidado paliativo. Quando não deu certo, chama o pessoal da paliativa, né? Isso. Quando a gente dava aula no dialetivo da GERI, no curso de medicina, algo que eu fazia muito para tentar trazer o estudante ao que era esse processo da paliação, eu perguntava muitos deles assim, embora até mais raro hoje em dia, né? Quem é que ele tinha tido alguma cárie e, eventualmente, tivesse feito algum tipo de obturação, para poder restaurar aquela cárie. Aí, algum outro levantava a mão, menos do que já foi no passado, e eu dizia, isso é um processo paliativo. Você não está fazendo a cura daquele dente propriamente, você está fazendo a paliação para que você possa continuar com aquele elemento dentário. Óbvio que aí, você transfixando isso, fazendo analogia, na verdade, para a medicina como um todo, a gente entende que é esse processo, como você está dizendo, do início do diagnóstico da doença, né? Perfeito. E, assim, é uma das coisas que a gente tem que desmistificar. Não igualar cuidado paliativo a cuidado de final de vida. Então, o termo paliativo é amplo, ele começa o diagnóstico. Aí, conforme a doença vai avançando, as terapias modificadoras de doença, né? Vamos pegar um paciente, um exemplo com um paciente com câncer. Inicialmente, ele vai fazer cirurgias, quimioterapia, radioterapia, e vai tratar também os sintomas que ele esteja apresentando ou pela doença ou pelo próprio tratamento. Ele vai ser, é uma pessoa que vai, pode desenvolver algum transtorno de humor, vai precisar de um acompanhamento psicológico, vai precisar de um tratamento específico para isso. É uma pessoa que vai precisar de um apoio social maior, uma avaliação, ver que direitos ele tem, essa pessoa tem, com relação a questões sociais, financeiras. Então, ela já vai sendo tratada também de forma paliativa, em conjunto com a forma, o curativo, digamos assim. Conforme a doença vai avançando ou se tornando refratária, essas medidas para modificar a doença vão meio que reduzindo a quantidade ou as indicações. E as medidas paliativas vão ganhando importância. Até que chega um ponto que realmente essa pessoa esteja em uma fase de terminalidade, que vá para uma fase final de vida, que a gente tem que aprender a reconhecer que fase final de vida é essa. Então, não é só bom senso, existem vários critérios. Cada tipo de comorbidade tem vários critérios. E aí, quando você reconhecer essa fase final de vida, essas medidas paliativas vão ganhar importância. E aí você vai ter que saber manejar diversos tipos de medicamentos, vai chegar junto da equipe multidisciplinar para melhorar a qualidade de vida daquela pessoa, reabilitar o que for possível para que ela possa viver esse final de vida da forma mais confortável e mais funcional possível. E por isso que todo profissional tem que saber, que também não espere que todo... Eu acompanhei esse paciente durante anos no meu consultório, digamos assim, na fase que ele mais precisa, só porque ainda não tem um tratamento curativo, eu vou encaminhar para uma equipe de cuidados paliativos. Então, assim, essa quebra também traz muito prejuízo ao paciente. O ideal é que cada profissional saiba o que fazer também naquele momento, que ainda tem muito o que ser feito. Isso. Inclusive, assim, antigamente tinha aquela história da imagem, né, de você sair de um médico, sair de um serviço e vai para o outro, né? Então, sai de uma porta e entra na outra, né? E cada vez mais a gente fala do cuidado contínuo, né? Em comunhão, né? Tudo junto. Do início ao fim. E lembrando que, assim, a gente já tem comprovação por trabalhos científicos de peso, mostrando que o cuidado paliativo iniciado precocemente não só melhora a qualidade de vida, mas sim aumenta a sobrevida. Quantidade de vida, que a gente chama sobrevida, né? Então, isso é muito importante, porque alguns trabalhos, eu acho que o mais emblemático dentro da Oncologia, é um de neoplasia do pulmão, foi publicado no New England, se eu não me engano, em 2010, já tem um tempo, que esse foi divisor de águas. Depois dele vieram vários, né? Que a intenção inicial do trabalho era justo mostrar que havia, aquele grupo que era acompanhado com uma equipe de cuidados paliativos ou medidas paliativas, em conjunto com o tratamento modificador de doença, aquele grupo tinha melhor qualidade de vida. E eles se surpreenderam, porque além de ter melhor qualidade de vida nos questionários de qualidade de vida, os pacientes também viveram mais. Depois disso, outros trabalhos foram reproduzidos com o mesmo resultado. Eu me lembrei de uma história de um paciente, agora essa de encaminhar de um para o outro. Esse meu paciente, que ele virou meu paciente, ele não era, ele tinha uma DPOC muito grave, muito importante, se tratava há vários anos com um pneumologista, e chegou uma hora que ele, muito cansado, muito cansado, dependente de oxigênio, fez uma tomografia, viu lá uma lesão no pulmão, era grande tabagista, especulada, não sei o que, aquela lesão era característica de câncer. E ele não conseguia fazer biópsia, porque tinha várias bolhas, e no meio do caminho, totalmente, não conseguia nem fazer a biópsia. Só, ele tem um DPOC avançado, dependente de O2, já não consegue se movimentar bem, por causa da dependência, então, aqui é controle de sintoma, o pneumologista disse dele, eu não tenho mais o que fazer para você, você está de alta do meu ambulatório. E ele ficou à deriva. Veja que situação. Aí foi para o meu conselho. Eu já estou com as bombinhas nas doses máximas, então, lavei minhas mãos. Aí ele veio para mim, eu disse, o que é que eu posso oferecer para ele agora? Ele agora é meu paciente, eu vou cuidar. Ele veio assim, você tem três meses de vida, seis meses de vida, foi assim que ele chegou para mim. E a gente foi tentando controlar sintomas dele ali, vamos fazer de repente um opioide, eu fui controlando isso, isso tem dois anos. Dois anos. E semana passada, eu recebi uma foto dele na piscina, tomando cerveja e comendo carne. E ele está lá com o câncer dele, ele está lá com a DPOC dele, na piscina, com o oxigêniozinho assim do lado, você vê a foto e a bombinha assim. Então, ele está vivendo. Eu tomo o maior cuidado, não vai falar disso ainda, obviamente, mas eu tomo o maior cuidado do mundo nessas situações, inclusive essa que você está citando também, que é quando o paciente às vezes fica justamente com essa história de ter tempo definido de que ele vai ter de vida, né? Porque não é incomum, assim, aqui e acolá a gente vê um paciente dizendo, olha, doutor fulano disse que eu ia viver seis meses, doutor fulano morreu já e eu estou há três anos, muito bem, obrigado. Então, assim, eu praticamente tomo muito cuidado com as situações. É algo que não deve ser feito, né? Então, assim, a gente, às vezes, entre a gente, a gente brinca dizendo, medicina não é matemática, né? Então, assim, não dá para ser tão objetivo assim. Agora, óbvio que a gente tem, a gente vai falar disso um pouco mais, mas, assim, a gente tem ferramentas prognósticas para cada tipo de doença que o paciente tem, uns mais bem estudados, mais, a gente consegue ter uma ideia melhor, outros menos, que conseguem nos dizer e nos sinalizar uma estimativa de sobrevida, né? Mas, principalmente, se o paciente está sendo bem cuidado, Então, assim, às vezes, a gente se surpreende com essa sobrevida. Uma coisa interessante é a gente entender, falando nesse ponto especificamente de perguntar quanto tempo tem de vida, é entender o motivo que o paciente ou o familiar está querendo saber aquilo, né? Então, assim, entender qual é o objetivo dele com essa pergunta, né? Porque, muitas vezes, é isso que está por trás da pergunta, né? Então, assim, eu quero saber se eu vou chegar no casamento da minha filha, se eu vou ver meu neto se formar, o que quer que seja desse tipo. E aí, a gente tentar construir com o paciente, com a família, expectativas mais realistas. Dar noções, né? Dar noções. Exatamente. Mais embasadas. Mais embasadas, mais realistas, mas sem a gente fechar no número, né? Porque, realmente, a gente não vai ter como... Essa dica é muito boa de você perguntar por que você quer saber. Então, uma situação que eu tive foi que, assim, era uma paciente com câncer de pâncreas que já estava numa fase, assim, de perda de funcionalidade, totalmente dependente, acamada. Tinha alguns critérios prognósticos, algumas escalas, indicando que, possivelmente, ela estaria nas últimas semanas. Então, a família disse que ela tinha um filho que morava no Canadá. E aí perguntou, olha, ele comprou uma passagem para daqui a dois meses. eu digo para ele antecipar ou está tranquilo? Deixa nessa data mesmo. E eu tive que dizer que o ideal é que ele antecipe. Claro que existe aquela porcentagem da literatura que o paciente, poxa, disse que ia viver pouco tempo, viveu seis meses ou mais. Mas, se a gente calcula, por exemplo, o PPI dela, aí veio lá uma porcentagem, ela já tinha edema, já tinha dispineia, já tinha questões que me mostravam que 70% de chance dela estar nas últimas três semanas de vida. Então, eu tive que dizer, eu antecipe para o mais rápido possível. E ele pôde ver a paciente e realmente ela não viveu esses dois meses. A gente, durante a nossa graduação e nossa atuação médica, a gente é muito treinado para diagnosticar doenças e para tratar doenças. mas a gente sabe muito pouco, entende muito pouco sobre algo também muito importante e quando a gente fala em cuidados paliativos a gente tem que falar sobre isso que é a prognosticação. E nós, médicos, prognosticamos muito mal. Prognosticamos muito mal. Mas o que vocês estavam falando aí existem hoje. A gente não pode dizer simplesmente só Deus sabe. A gente não pode dar essa resposta. Todo mundo vai, né? Todo mundo vai um dia. A gente não sabe quando. Eu posso morrer primeiro? Eu posso morrer. Eu posso sair daqui ou ser atropelado? A gente não vai estar ajudando o paciente. Para o paciente, se ele perguntou, se a família perguntou, é importante. É importante. Então, eu também. Mas não ser categórico. Eu sempre jogo essa pergunta de volta e a orientação que a gente deve dar é o seguinte, não dizer uma data exata e dizer que, olha, pacientes com as suas características, com as características semelhantes às suas, mas não exatamente como você, as características semelhantes, tendem, certo, a viver de horas a dias ou de dias a semanas, de semanas a meses, de meses a ano. Tem que existir um grau de incerteza. Ah, um grau de incerteza. E você ainda pode colocar, talvez, olha, na melhor das hipóteses tende a ser assim, na pior das hipóteses pode ser assado. Então, você dá estimativas, sempre tentam entender qual é o valor daquilo para o paciente, como você bem exemplificou aí, eu achei ótimo esse exemplo da viagem do filho para o Canadá. Você foi, você fez uma orientação baseada em estimativas. E que foi útil. E que foi útil. Era o que ela provavelmente queria saber. Era o motivo pelo qual ela queria saber. Eu tive recentemente uma paciente, 98 anos, ela é muito sábia, absolutamente funcional, uma pessoa assim, incrível. Conversar com ela é maravilhoso. E ela já é minha paciente há muitos anos e quando ela era jovem tinha 95. Aí, recentemente, ela apresentou uma LMA, uma leucemia mieloide aguda. E eu recebi o diagnóstico, eu fui fazer uma visita para ela em casa e abri com a filha dela o mielograma. Aí, a gente, aí estava lá, muito claro. E eu fui conversar com ela. E ela é muito cansada e cansada e cansada. E uma hemoglobina de 7,5, ela sempre foi 11 ali de hemoglobina até dois meses antes, três meses antes que ela tinha tido um controle. E ela disse, doutor, por que eu estou tão cansada? Por que esse cansaço? Eu nunca fui assim. Até uma semana atrás eu estava tomando banho sozinha, cuidando da minha casa. E por que agora eu estou tão cansada? E eu tive que dizer a ela, naturalmente. Ela me pediu, ela queria saber tudo, eu comuniquei para ela. Aí ela disse, eita, tinha que vir alguma coisa, né? Foi o que ela falou. 98 anos, tinha que aparecer alguma coisa. Eu disse, pois é. Aí ela disse, mas e aí, é ligeiro, como é o negócio? Quanto tempo eu tenho? Aí eu fiz exatamente essa pergunta. Eu disse, por que a senhora está me perguntando isso? Aí ela disse, é para saber, né? Porque, pelo menos para me organizar aí para resolver. É muito prático, é desse jeito que eu estou dizendo. E eu assim, calado e tentando ser empático com ela e ela disse, não, mas para me organizar assim, porque tem minha filha aí, que tem 80, a filha dela, e que para a gente organizar as coisas, eu disse, não, exato, mas vamos devagarinho, vamos conversar com a hematologista para a gente pensar e ver como é que a gente pode fazer para ir guiando. E ela precisou ser internada no mesmo dia, no dia seguinte. No dia seguinte, ela ficou muito mais cansada, internou para fazer sangue e tal. E ela disse, doutor, não quero tratar não. Sabe por que, doutor? Eu vivi tão bem, foram 98 anos, maravilhosos. E a gente vai balançar o final assim, fazendo coisa. Eu digo, mas dona fulana, veja, é porque a gente pode, pelo menos ter esse cansaço, a gente vai ali, faz um sangue e tal. Eu convencendo ela a, de repente, trazer algum alívio do sintoma. Ah, está bom, o senhor está dizendo, eu vou aceitar. Mas depois veja o tempo aí, viu? Bem prática. Antes do telefone tocar, eu ia comentar justamente uma coisa que eu acho que a gente desenhou bem aqui. São dois mitos que eu vejo de cuidado aparativo, né? Um é, o cuidado aparativo é tudo ou nada. Que foi justamente quando a gente, Rafa, contou a história do colega, que quando chegou naquele milimito ali, encaminhou para o cuidado aparativo, ou seja, dá tratamento dele e mais nada, né? E, nos, não os 50 tons de cinza, entre o preto e o branco, existe, na verdade, 3 mil tonalidades. A gente tem uma gama de oportunidades de coisas que podem ser feitas de maneira diferente, como o Rafa está apontuando aí. Tem uma paciente já bem adelantada na idade, também dentro do próprio diagnóstico e você tendo ainda algo a ser ofertado. E a outra é indicação de cuidado aparativo não é uma sentença de morte, né? Não é você já achar sentenciando que o paciente não tem nada para ser feito e eventualmente ele vai vir a óbito. Veja, como você exemplificou aqui, casos que persistiram no tempo ao longo, por conta até do próprio cuidado aparativo, como o Ben-Méry citou em relação aos trabalhos de câncer de pulmão. É, a gente aprende medicina muito as coisas de forma conceitual, né? Diabetes a partir de 6,5, você, do hemoglobina glicada, você tem diabetes 121 ali, não sei o que, se a pressão for 140 por 9, isso, pontualmente, né? A gente aprende que as coisas são preto e branco. E como você falou, não é bem assim, a gente tem aí, eu acho que a medicina é muito mais em espectro do que em pontos, né? Então, quando a gente começa a entender e trazer isso inclusive para os cuidados paliativos, de repente ele passa a ser um pouco mais claro, que para isso aqui pode ser que seja razoável, talvez isso aqui não. Então, o conceito ele em espectro, ele parece que é muito mais agradável. E até mesmo, ainda voltando um pouco à conceituação, esse nome, cuidados paliativos, tem se colocado em debate, né? Fala aí um pouquinho, Mary, sobre isso. Isso é uma coisa que a gente, mesmo quem faz cuidados paliativos, diverge. Isso é que é interessante, sabe? Então, assim, existem grupos que não gostam de usar, inclusive no seu grupo, enfim, nas suas comissões, nos seus serviços, em diversos hospitais do Brasil, usam cuidados proporcionais, controle de sintomas, enfim, outros nomes similares, e grupos que defendem, a gente usar a definição que foi criada, cuidados paliativos, defendendo o quê? Desmistificar, porque cuidado paliativo a gente usa muito como um jeitinho, né? Então, no Brasil, se eu for fazer um paliativo, fazer um jeitinho brasileiro aqui, quando, na verdade... Uma gambiarra, né? Uma gambiarra. Quando, na verdade... Um bombrinho para pegar o sinal da TV, né? Quando, na verdade, a palavra paliativa, ela vem do latim palium, que é manto, cobertor, proteção, né? Então, assim, a origem da palavra vem daí, de proteção. Então, assim, até lá no nosso grupo de comissão de cuidados paliativos que a gente trabalha e o Rafa no HC, eu comentei com as meninas um dia, eu disse, eu gosto de dizer, eu sou da comissão de cuidados paliativos e você sabe o que significa e aí o paciente, assim, o familiar geralmente diz, não, doutora, não sei, é porque ela já está só no paliativo, né? Eu disse, não, veja, cuidado paliativo... Porque não tem um agente, né, doutora? E aí eu digo, não, veja, o médico, a equipe de cuidados paliativos vai tratar de controlar o que está lhe fazendo sofrer. Pronto. Porque é isso, né, gente? A gente vai controlar sintomas, sintomas físicos, psíquicos, sociais, emocionais, espirituais, são, assim, uma gama de sintomas, não só físicos, isso é uma coisa importante, que inclusive está no conceito também, a gente não tinha falado no início, mas é importante. E a gente vai fazer isso com a equipe, como o Rafa falou, uma equipe multidisciplinar. Então, cuidado paliativo, a gente não faz sozinho, a gente faz em grupo, né? Então, a gente pode fazer ações paliativas. Eu vou fazer aqui uma ação paliativa, vou ajustar o controle de dor, a medicação de dor, mas o ideal é que toda a equipe trabalhe junto, com o intuito de controlar todos esses tipos de sintomas, e aí, eu acho que eu sou do grupo que defende usar o nome para desmistificar mesmo. Se a gente vê que a grande causa é a falta de conhecimento, aí, assim, eu fui para um congresso de cuidados paliativos que eles disseram o seguinte, todo mundo aqui que tem a formação em cuidados paliativos deve ser um paliativista. Então, ser um ativista dos cuidados paliativos, ou seja, de divulgar, porque o nosso país, ele está com essa área em crescimento, né? Então, assim, já tem estudos publicados na The Economist, por exemplo, que ele pegou todos os países do mundo e criou uma nota para cuidados paliativos de zero a 100. Então, a nota máxima aí ficou com o Reino Unido, Nova Zelândia, Canadá, então, são os países que a nota aí é acima de 95. Ou seja, são países que lá já tem estruturado cuidado paliativo na atenção básica, nos hospitais, atenção domiciliar. Então, assim, eu tenho até uma irmã que mora lá no Canadá e ela é dog sitter, ela é pet sitter, então ela cuida de cachorros. E aí, uma senhora disse, ó, vou deixar meu cachorro com você, porque eu vou ficar na casa da minha tia, porque ela está em cuidados paliativos e está nos últimos dias de vida. Então, eu vou ficar lá com ela, tenho uma equipe indo lá fazer esse segmento dela. Então, assim, minha irmã me ligou para mim super feliz, dizendo, nossa, Rafael, aqui é muito inserido na cultura. Todas as pessoas sabem o que significa. Então, para você dizer que um país é excelente em cuidados paliativos, ele tem que ter o conhecimento da população, a cultura bem inserida, tem que ter os profissionais, todos sabendo, pelo menos, o nível básico para cima de cuidados paliativos. tem que ter a política de saúde, ou seja, programas do governo com verba para cuidados paliativos. E uma estrutura, assim, física também, ter hóspedes, que são, tipo, o hóspede lugar seria o hospital onde pessoas com menos de seis meses de vida podem ir para controlar seus sintomas. Mas o modelo hóspede também é o modelo domiciliar, dos profissionais que vão na casa das pessoas fazer esses cuidados. Então, é isso que precisa. No Brasil, a gente não tem verba, a gente tem uma resolução que foi publicada em 2018 dizendo que essa verba deve existir. Então, a gente tem o passo inicial, mas a verba ainda para os serviços não tem. E pegando o gancho aí do que você está falando, temos legislação atualmente aqui no Brasil sobre cuidados paliativos. Isso está previsto em lei? Sim. Porque esse é um outro medo que alguns profissionais de saúde acabam tendo, né? Será que se eu fizer isso aqui eu vou estar acobertado? Sim. Explica um pouco. Se eu não fizer isso, né? Se eu não fizer... Hoje já está de uma forma inserido em resoluções no Código de Ética Médica, já está de uma forma que não oferecer cuidados paliativos para um paciente que precisa é considerado antiético. Então, eu tenho um livro que foi publicado e organizado pela Luciana Dadalto, que é um grande nome, assim, de uma advogada que estuda muito essa área. E esse livro são só de advogados vários capítulos só sobre cuidados paliativos. E essa frase eu achei bem interessante que ele colocou isso. A questão ética nos cuidados paliativos. A gente tem na legislação da gente que a gente não pode deixar de oferecer algo que está comprovadamente, cientificamente comprovado que faz bem àquela pessoa. Então, você deixar de oferecer um tratamento que faz bem, que melhora a qualidade de vida, que aumenta a sobrevida, é antiético. A gente já tem a resolução, a principal, chamada, apelidada como a resolução da ortotanásia, foi de 2006, dizendo que é permitido ao médico suspender medidas que não, que estejam consideradas fúteis naquele momento, ou seja, medidas que não são mais indicadas naquela fase de vida, você é permitido suspender contanto que esteja de acordo com os valores do paciente e do familiar. Então, é obrigatória essa comunicação, não é opcional, é obrigatório, é obrigatório o registro em um documento que é o prontuário médico. Então, essa foi a primeira grande legislação. Tem outras, depois que foram complementando e aumentando a importância. Quanto a esse registro, Rafa? Ele é obrigado a ser em algum papel específico ou uma anotação no prontuário já seria o suficiente? De acordo com essa resolução de 2006, a anotação em prontuário é suficiente. Se diz que ela tem que ser bem completa, especificando com quem você falou, com que pessoas, quem estava presente. Você dá assinatura do familiar? Aí não é obrigatório pela resolução. Ah, mas no hospital que eu trabalho, lá tem que ter um termo. Sim, é a política do seu hospital. O hospital fez uma reunião e achou que isso ia proteger de alguma forma. Porém, até no capítulo que eu li sobre isso, ele diz que esses termos que a gente vê nos hospitais são termos com palavras miúdas, digamos, textões, e qualquer familiar que não se sentiu confortável com a conversa que foi tida com o médico, ele pode dizer que foi levado a assinar contra a sua vontade. Ou seja, assinar um termo não protege de processo. O que protege é a boa relação mesmo. Eu vejo só, eu tenho uma história muito impactante disso aí. Semana passada, um paciente meu internou e ele internou e ele rebaixou o nível de consciência muito e eu não tinha ido ainda vê-lo, mas eu já tinha acertado, combinado com a família, a gente já tinha definido diretiva de cuidado, já estava tudo muito organizado e ele internou antes de eu ir, o pessoal me ligou do hospital e disse ó, Rafa, ele rebaixou, a gente vai entubar. Aí eu digo, não, a gente já tem isso definido, só estava a cuidadora lá, eu estou indo para aí mais tarde, eu estou no consultório agora, eu vou aí, escrevo no prontuário, mas isso já está muito acertado, a família está tranquila, não faça isso e tal, não sei o que, eu peço, não, mas não está escrito aqui, a família não assinou o termo, a família não assinou o termo, eu disse, meu Deus do céu. Isso aí eu agoniado, ligando para a família, esse pessoal corre lá, porque está acontecendo alguma coisa com o seu fulano, vê que constrangimento aí lá vai a família, meu Deus do céu, ligue para lá, peça para não fazerem, eu digo, eu estou tentando, mas corvo, veja a situação. Aí eles foram para lá, cadê o termo, cadê o termo que a gente assina, para não entubarem o pai deles. Você acredita nisso? Sem falar, né Rafa, sem falar, uma coisa importante, que é o seguinte, muitas vezes a gente como médico assistente constrói tudo, e aí quando chega no momento que eventualmente um paciente que tem uma doença avançada, ele vai ter uma situação final, ele vai ter uma infecção, ele vai ter alguma coisa que vai ser ali a gota d'água que vai levar ele a vir a falecer. E aí, muitas vezes, quando esse paciente, a família chega na emergência, mesmo quando você, doutora, estou aí, não, está certo, a gente já sabe, não doutora, nem se preocupe, eu vou tentar falar lá para a gente fazer aquilo tudo que a gente combinou, não levar para a UTI, chega lá às vezes, os profissionais do setor, do serviço de emergência, muitas vezes, meio que coragem, a família, mas tem certeza que você, aí a família que uma vez, ou o paciente que uma vez estava muito certo daquilo, fica titubeando, porque fica, poxa, se ele está dizendo isso, ele que está aqui, eu não concordar, pode ser que meu pai, enfim, sofra alguma coisa que eu não quero que sofra, então é muito difícil realmente. É difícil ainda, justamente, mais uma vez, a tecla da falta do conhecimento, da cultura. Não só nas emergências, como também até em hospitais e serviços domiciliares, também de acompanhamento. Mas aí, você bem falou aí, de que você construiu um diálogo com a família, com o paciente, para que não deixe essa decisão para ser tomada, protelada, a definição de critérios de indicação de cuidados paliativos para o momento de uma exacerbação. eu sempre digo que é sempre prudente, importante que a gente comece a conversar sobre diretrizes de cuidado prematuramente, precocemente, para que a gente evite a tomada de decisões no calor da intercorrência, em que a gente tende mais a agir com emoção do que ser desprovido, muitas vezes, da razão. você já vira aquele filme Who Wants to Be a Millionaire? Quem Quer Ser o Milionário? Hoje eu estou assim, me lembrando só das histórias. Aí teve uma, parceiro, essa foi muito boa. Eu pensando nisso aí que você falou, eu disse, não, eu tenho que começar precocemente a falar sobre fim de vida e tal, 95 anos, chegou no meu consultório, linda, linda, arrumadíssima, cor fina, chiquetérrima, de óculos escuros no consultório, e foi. Aí eu perguntei para ela lá pelas tantas, ela não tinha nenhuma queixa, tomava nenhum remédio, eu disse, se a senhora tinha algum medo, ela disse, tenho ou não. Se a senhora já pensou no final da vida, ela disse, eu medo de morrer? Tenho ou não, doutor. Quando vier, eu vou estar com aqueles dois, duas lanterninhas assim, aqui, aqui, quando vier a morte chegando, ela disse, eu estou prontíssima, minha vida foi maravilhosa, quando chegar, eu estou aqui. Eu queria aproveitar o assunto, assim, a gente sempre, obviamente, conversar, abrir essa conversa para planificar as diretrizes antecipadas de vida, mas eu tocado num ponto frágil dessa questão, que é, quando a família não assume essa reunião, eu tenho um caso em que eu reiteradamente marco essa reunião, e reiteradamente a família corre da reunião, e eu digo muito a eles, olha, minha gente, eu entendo vocês, eu respeito vocês, lembre-se do seguinte, não decidir é decidir, e aí eu queria saber, ouvir um pouquinho vocês sobre esse tema, que é assim, a gente introduz a diretriz antecipada e que tem sucesso, ok, é o que a gente gostaria de que acontecesse, mas quando a gente não tem esse sucesso, até onde a gente vai, insiste sempre, como é que vocês se conduzem nessas situações? acho que ainda é maior, a questão é, o que é o sucesso nessa questão? o que é sucesso? o sucesso é você viver mais, as custas de medidas que vão causar sofrimento, então assim, é isso que a gente tem que trazer muito, então assim, é um tema delicado, é dinâmico, então assim, acho que a gente define, meu paciente, por exemplo, para a gente sair um pouco da oncologia, tem uma doença ameaçadora à vida, tem um DPOC grave, dependente de oxigênio, e para isso, como o Rafa falou, tem critérios, para cada condição, cada doença, existem critérios, não vai caber aqui a gente falar todos eles para todas as condições, mas para todos eles existem critérios bem claros, e aí, tudo bem, esse paciente é um paciente que cuidar dos paliativos, mas em diferentes momentos daquela doença, ele vai ser proporcional a ele algumas coisas e outras não, e o que é proporcional no momento, daqui a um ano, dois anos, vai deixar de ser, pode deixar de ser, e aí, isso que é importante a gente nessas conversas também, é deixar claro, assim, qual é o seu valor, o que é que você acha que é um fim de vida bom para você, como é que você pensa seu fim de vida, enfim, seria mais nesse sentido. O que é que você mais valoriza, o que é que você acha que seja mais importante para você, até que ponto vale a pena estar vivo, porque, por exemplo, para cada um, para uma pessoa, pode só valer a pena enquanto ela continuar conseguindo dar a volta no quarteirão com um cachorrinho, para outra pessoa, pode, enquanto estiver viva ali, mesmo que em cima de uma cama, pode valer a pena viver. Perfeito, individualizar. Eu lembrei de um caso, agora vou fazer que nem Rafa, mas é um caso emblemático, porque a gente, em cuidados paliativos, acompanha pacientes com doenças neurológicas degenerativas, em geriatria, muito comum demências, mas tem uma situação que eu ainda acho mais desafiadora, que é a esclerose lateral amiotrófica. Então, geralmente, eu já acompanhei mais de um paciente, alguns pacientes, geralmente, a gente consegue, os pacientes, eles sabem, só para contextualizar, eles sabem que vão evoluir com fraqueza muscular e que vão evoluir com ciência respiratória. Geralmente, a maioria diz assim, eu não quero ser entubado, não quero fazer traqueostomia, eu quero controlar a minha falta de ar até eu falecer. Isso é o que geralmente a gente imagina, mas eu tive uma paciente que dizia, não, doutor, vou para a hipoteia, eu quero, se eu passei entubado, eu quero. Porque enquanto, ela até dizia assim, minha filha é médica, ela vai poder estar entrando na UTI toda hora que se eu precisar. Então, assim, por mim, tudo bem, eu sabendo que eu estou ali, minha filha está junto de mim. Perfeito. A gente não pode impor nossa visão do que é uma qualidade de vida. Exatamente. Isso me causou um desconforto. E aí, até isso, é um desafio, né? Quando a gente fala de decisão compartilhada, a gente pode emendar com isso agora, né? Recentemente, a Sociedade Brasileira de Geriatria, junto com a NCP, emitiu um documento muito interessante, falando de tomar a decisão compartilhada. E, inclusive, eles deixam muito claro que isso é uma coisa que a gente tem que estar muito atento e a gente tem que tentar se despir o máximo possível das nossas convicções, o que é impossível. A gente nunca vai conseguir fazer isso totalmente. Então, essa paciência, para mim, foi um exemplo bem claro, porque eu fui, poxa, me impactou na hora que ela falou, porque eu não esperava que ela fosse falar isso. E aí, eu fiquei pensando, meu Deus, se fosse para apostar, eu não ia apostar isso. Então, que bom que eu pude perguntar a ela. Então, assim, e fiquei incomodada, pensando, poxa, mas ela vai sofrer. E comigo mesma, mas eu tenho que respeitar a vontade dela. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar. você deixou, falou, pegando o gancho do que você falou de decisão compartilhada, porque quando a gente está nessa, eu defino ou não defino se tem indicação de cuidados paliativos, até onde, até que ponto vale a pena fazer determinadas medidas, e aí, muitas vezes, a gente acaba cometendo o erro de oferecer a opção e jogar para a família, para o paciente, as opções, como se fosse um cardápio, de opções aqui, olha, você tem aqui no cardápio entubar, não entubar, isso aqui, isso aqui, e não é assim que deve ser feito, você deve construir uma decisão com o paciente. Ele precisa estar munido de informações, de vantagens e desvantagens. Ele precisa saber entender o que cada decisão pode acarretar, quais as consequências de cada decisão, você precisa guiá-lo, você precisa guiá-lo, é nosso papel guiá-lo, mas a gente precisa respeitar a decisão dele, mas não jogar nos ombros do paciente e da família a decisão, porque muitas vezes, eu já vi, eu já presenciei algumas pessoas se reunindo com a família, e disse, aí, a decisão é de vocês. Vocês vão decidir o que é para abatar o que? Entubar ou não entubar? Vocês têm que decidir se vai entubar ou não entubar. Foi o sim ou não. O sim ou não. Você diria o sim, qualquer pessoa. É certo ou errado. Então, quer dizer, doutor, que se eu disser entubar, meu pai se salva, se eu disser não entubar, meu pai morre. Então, se eu disser não, eu estou matando meu pai. E outra coisa, não é tudo ou nada, como se falou aqui do espectro, dos tons de cinza. não fazer uma determinada coisa, não quer necessariamente dizer que eu não possa fazer outra intervenção. Exato. Desde que essa outra intervenção, de alguma forma, possa reduzir um sintoma, melhorar a qualidade de vida. Porque eu também já vi muitas vezes isso aí. Decidiu fazer cuidados paliativos e está fazendo antibiótico? Decidiu cuidados paliativos? E por que está aqui ainda no hospital? Porque está aqui ainda não sei. A gente vê muito assim, neoplasia com metástase, e vai pedir vaga de UTI? Sim, menino. Até ontem ele estava na praia, ele tem a neoplasia com metástase, mas está vivendo há não sei quanto tempo bem, porque ele tem uma infecção, uma pneumonia, uma sepsis respiratória, não vai para a UTI. Então, assim, tudo é muito proporcional. As frases ruins, as falas erradas, que a gente tinha até pontuado aqui no início, você quer que faça tudo pelo seu pai? Então, esse tudo... É que invista. É que invista. É claro que você fazer uma pergunta dessa, nua e crua, a pessoa vai dizer, eu quero que faça tudo. A gente pode investir de forma paliativa também. A gente pode fazer tudo. Olha, eu quero que faça tudo. Eu quero que faça tudo, pelo amor de Deus. E o trauma na família? O trauma que isso gera. Você... Deixa eu só me situar assim. Ok, eu estou diante de um paciente e aí eu tenho que apresentar as... Se eu estiver errado, me corrija. As opções que a gente vai dar para a família e eu guio ele dizendo eu faço assim ou como é que é isso na cabeça de vocês? Nessa coisa de tomar decisão compartilhada, se fala muito do modelo paternalista, que é onde o profissional de saúde, aqui no nosso caso médico, vai decidir pelo paciente porque ele entende que ele é a pessoa que entende do que deve ser feito, como a doença se comporta, e que a família e o paciente são leigos, que não entendem. Então, ele vai decidir e vai meio que guiar a família na opinião dele. Então, olha, eu acho que o senhor, nesse caso a minha paciente, não tem sentido, a senhora vai ser muito mais sofrida, a senhora não acha que é melhor, entendeu? O outro modelo oposto, o extremo oposto, seria justamente o cardápio, o modelo consultivo. Então, assim, o médico, o profissional de saúde, ele não se envolve de maneira nenhuma na decisão. Ele joga... Ele lava as mãos e joga... E joga para a família ou para o paciente. Olha, veja, tem essa opção e tem essa. A senhora, quem sabe, é a sua vida, né? Muito secamente, assim, muito solto. E como é que Mary e Rafa fariam? Não, é... Então, aí a ideia é... A gente mais gosta, hein, Rafa? Depende. Depende. É, mas eu vou dar duas situações. Perfeito. Ó, vamos lá. Uma situação é um paciente com... Uma mulher com câncer de mama com metástase óssea e que ela já vem algumas linhas de quimioterapia, mas ela ainda sai de casa sozinha, ela vai à praia. Então, eu imagino, quando eu a consulto modelos de prognóstico, essa pessoa pode ter meses a anos, digamos assim. E aí ela pegou uma infecção, fez uma neutropenia febril após uma quimioterapia. Então, esse é o momento da tomada de decisão compartilhada. Ela tem uma doença grave, incurável, progressiva, mas aí eu vou lá. Olha, realmente temos vários caminhos a seguir. Então, o que faz mais sentido para ela? Ó, de fato, é uma neutropenia, né? A gente pode fazer antibiótico, faz medicamentos para reverter essa neutropenia. Inicialmente, uma vigilância maior em UTI. Pode até ter necessidade de intubação, sim. Em caso de ela entre em insuficiência respiratória, tudo pensando, tratar-se de algo ali agudo, irreversível, reversível, né? E que ela possa melhorar clinicamente para voltar à qualidade de vida que ela estava tendo antes. Existe, sim, a pessoa que, pelos valores dela, ela, ó, eu quero esse tratamento todinho, mas eu não quero ir para a UTI. Ou então, eu quero, até certo ponto, mas se for para ir para a imodiálise, eu não quero. Ou então, olha, eu até topo ir para a UTI, mas se for para a centubada, eu não quero. Porque eu já tive uma experiência anterior, ou a minha família já teve uma experiência. Então, realmente é a tomada de decisão compartilhada. São, vão surgir vários caminhos viáveis, e você vai estar lá tentando entender o paciente, em que ponto ele está, e ajudá-lo a tomar essa decisão. Agora, por outro lado, vamos imaginar um outro caso, que eu estou com a mesma paciente, mas ela já está há três meses acamada, ela já está com derrame pleural neoplásico, que já tentou pleurodese, e não expandiu o pulmão dela. Então, ela tem uma dispineia constante, já está internada há vários meses, dependente de oxigênio. Já é uma paciente, já vem acompanhando há bastante tempo, então você sabe dos valores dela, ela já sabe o prognóstico dela. É mundo ideal, né? Você já vem fazendo acompanhamento. E aí, ela começou a ficar mais sonolenta nos últimos dias, tem dia que ela acorda, tem dia que não, tem dia que se alimenta, tem dia que não. Então, a gente já vai, para a gente que sabe cuidar, a gente está imaginando uma tabela agora chamada PPS. Então, o PPS dela está 30 e está caminhando para 20. 30, PPS de 30 é o paciente acamado, totalmente dependente. O 20 é aquele que já começa a se alimentar pouco, pequenos goles. Então, quando a gente vai pensar em prognóstico, para o câncer, é mais previsível até do que para outras comorbidades. O PPS de 20, de fato, está entrando nas últimas semanas há dias. Então, para essa pessoa, eu não posso dizer para ela que a intubação vai resolver o problema dela. Por quê? Porque ela já está com a doença, com acometimento pulmonar, e ela já está com esse prognóstico de últimas semanas, há poucos dias, e eu vou oferecer, quando eu for para o princípio ético, da não-maleficência, da beneficência, se eu oferecer um procedimento invasivo, muito invasivo para ela, eu vou estar oferecendo um procedimento que não vai fazer bem, e que pode fazer mal. Inclusive, pode apressar a morte. Quantos pacientes eu não já tive que, se ele tivesse sido entubado, tinha morrido, mas por não ter sido entubado, fiz ali um antibiótico, fiz um negocinho, ele melhorou e foi embora para casa. Isso. Então, para essa, digamos que, não vai ter tantos caminhos assim, a seguir, então, a tomada de adesão compartilhada, já vai ser um pouco, um pouco mais restrita, com, quanto mais próximo ao final da vida, mais paternalista, aspas, a gente acaba sendo. Acaba, olha, nesse caso, realmente, não vai se beneficiar disso, porque, por causa do prognóstico, por causa dos valores, porque, eu contei na balança, beneficência, não-maleficência. Perfeito. Então, quanto mais próximo, mais paternalista, quanto mais, no início, quanto melhor o prognóstico, em termos de sobrevida, mais tomada de adesão compartilhada. E aí, nessas horas, sabe, acho que é exatamente isso, mas nessas horas, como é que a gente fala, né? Então, assim, a gente vai falar para o paciente, olha, veja, lembra, não doutora, mas naquele, dois anos atrás, quando eu me internei, a senhora não disse que, era uma opção eu ir para a UTI, ser entubado, por que agora não é? Né? E aí, você pode conversar, olha, veja, hoje, a gente não vê, como profissional de saúde, que existe um benefício de fazer isso para a senhora. Eu entendo que no passado, a gente tomou, porque naquele momento, aquilo ali lhe oferecia coisas boas, que hoje não oferece mais, né? Então, assim, não é uma coisa que, eu não vou estar botando, teoricamente, no cardápio isso para ela, porque isso, eu não acho que, não é que é achismo, isso, a gente tem evidências científicas, né? Trabalhos publicados, que aquilo ali não vai fazer bem a ela. E focar no que você vai fazer. Não diga, eu não vou entubar, eu não vou reanimar, eu não vou fazer modelos. Vira um monte de não. Então, o que é que eu vou fazer nesse caso dela? Realmente, nesses casos de espinéia, a gente usa muito opioide. Se ela tiver algum bronco, esse pai, a gente pode fazer corticoide. Claro que, assim, eu não vou falar de forma tão técnica, né? Mas, assim, o que eu estou querendo dizer é que a gente vai tentar mostrar para a família, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou fazendo isso. Não é só não, 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 não. Nesse sentido, Mary até citou aí o documento NCP sobre decisão compartilhada e lá eles colocam uma coisa que eu achei muito bacana, que é uma analogia que se faz, eles fazem uma analogia entre a experiência que a gente vive ao adecer, a gente comparar isso com uma jornada, uma viagem, né? E nessa viagem, falando sobre o modelo paternalista, o modelo consultivo e como é, de fato, uma decisão compartilhada, ele cita o seguinte, se você quer fazer uma viagem, uma trajetória, o que é que você preferiria? Que uma pessoa chegasse lá para você e dissesse, olha, você vai tomar esse caminho, vai dobrar à esquerda, virar à esquerda, à direita, siga mais à frente, e lá na frente, dobre à esquerda e você vai chegar lá. Uma pessoa que dita para você ou uma pessoa que expõe para você um mapa, tome aqui o mapa, nesse mapa aqui tem várias opções, você escolhe uma dessas opções. Ou você vai querer, esse do mapa seria o modelo consultivo, o paternalista seria o guia que diria, ditaria para você o caminho, ou você preferia um guia que pegasse você na mão e fosse com você descobrindo os caminhos a cada bifurcação que surgisse, vocês juntos decidissem o que é que naquele momento daquela bifurcação, qual seria o melhor caminho para tomar naquela bifurcação, mais adiante, pode ser que exista uma outra bifurcação e vocês juntos com o guia na sua mão, pegando na sua mão, tomar as decisões para uma nova bifurcação que mais à frente surge. Essa é uma boa analogia para o que é o modelo de decisão compartilhada. É você ter o médico ao seu lado caminhando junto com você ao longo dessa jornada, ao longo dessa trajetória, como você disse aí, há dois anos, na bifurcação lá atrás e dois anos, vocês decidiram que o melhor caminho seria, naquele momento, ainda valeria a pena ir para uma UTI num momento de exacerbação. Chegou o momento da trajetória, da jornada, da experiência dessa viagem, que é a trajetória da doença dessa paciente. A ponte caiu. Que a ponte caiu, vocês decidiram que o caminho não existe mais, não é mais por aí. Vamos agora seguir um novo percurso. eu achei fantástica essa analogia sobre decisão compartilhada. Deixa eu só citar um exemplo aqui para aquecer um pouco mais a discussão. Daquilo que eu chamo de diretriz antecipada de vida por procuração. Que muito afeta a nossa população já por causa da questão da falta de cultura das diretrizes antecipadas. E aí a gente chega com aquele paciente idoso, demenciado, ou eventualmente até oncológico, mas que não tem mais capacidade de decidir pelo seu próprio destino. E aí a família que toma as decisões. Vocês levam esse mesmo modelo para essa situação nessa diretriz por procuração. Porque nesse caso você vai estar ali como guia, analogia do guia turístico, mas quem está viajando com você naquele momento ali é o paciente, mas tem um outro familiar por trás ali guiando. Aquele paciente não tem a condição mais. E nem expressou em vida para que pudesse facilitar justamente essa jornada. Vocês levam o mesmo modelo de apresentação ou vocês têm alguma coisa que vocês fazem diferente? É como se fosse outro capítulo. Porque a definição de diretivo antecipado de vontade é você fazer com o paciente. Então se você já pega um paciente que não tem mais o discernimento, a autonomia, então você tenta muitas vezes fazer esse papel do guia, de dizer que vão existir aqueles caminhos, mas quando aquela pessoa nunca falou sobre o que gostaria é muito difícil. Então assim, eu já tive a experiência de ter uma paciente que tem demência muito avançada e começou o que? Desfagia. E aí começa que tem dia que come, tem dia que não come, tem dia que engasga, tem dia que não engasga. E aí começa aquele questionamento se vale a pena passar uma sonda para alimentação ou uma gastrostomia que seja. Do familiar no caso, que a paciente já não tem mais que não quer jogar mais nada. Isso, pela paciente ela está lá plena. E aí o familiar, e eu disse, ela já falou algo sobre, e ela disse, olha, ela falou, era dia sim, dia não, que ela dizia que a tia dela morreu com sonda na UTI, ficou três meses na UTI com traqueostoma e ela disse que se alguém inventar de fazer isso com ela, ela vem assombrar todo mundo. De puxar o pé. Esconde a diretiva antecipada. Mais clara, mais clara é impossível. um testamento. Antecipada e pode, né, com progressão. E digo mais, mesmo assim é difícil para a família, não quer dizer, ah, então a família só vai aceitar e vai ficar tudo bem, não. De jeito nenhum. Então foram muitas conversas. Um ano depois, ela estabiliza, depois tem uma infecção, piora mais ainda da disfagia. E aí fica lá com a fono. E aí a importância da equipe múltipla. Às vezes, depende do profissional, ele não tem essa vivência, ele é mais taxativo, de pronto, até aqui agora é sonda para todo mundo. Então não é o depende, né? É difícil quando você tem um profissional que não está alinhado com a dieta de conforto. Que vai sempre indicar sonda. A gente já passa por algumas situações dessas. E essa paciente, a família, em um momento de desespero, chegou a levá-la para a emergência e na tentativa de passarem a sonda, a paciente que era afásica há cinco anos gritou socorro. Eu juro a vocês. Eu juro. Então a família se assustou, levou a mulher para casa. E se convenceu de verde que não ia passar a sonda. Ela só aceitava a vitamina de abacate. Ela ficou na base da vitamina de abacate, mais um mês. Aí depois ficou uma semana ali de dieta sem se alimentar. Morreu em casa. Esse socorro chegou em boa hora. Morreu em casa com todos os familiares presentes. A família tirou um piano que era na sala, trouxe para o quarto dela para todo dia alguém tocar para ela piano, que era uma coisa que ela gostava. massagem nos pés. Que aí também existe até um guia por escrito mesmo. Meu ente querido está falecendo. O que eu faço? E eu dei até para a família ler também, porque era uma família muito engajada. Eles não queriam só ficar olhando lá sem fazer nada. Porque de fato a paciente não estava com nenhum sinal de dor, nenhum sinal de desconforto. Sem necessidade de opioide. Porque o opioide é um sintomático, não é um obrigatório para a morte. inclusive o jejum prolongado já tem estudos mostrando que existe liberação de opioides endógenos. Então ela de fato faleceu confortável com a família ao redor. E para alguém dizer não, essa família deve estar traumatizada. Não, ainda sou a médica da irmã dela. E é indicado para outro também. Então assim, existe um sentimento na família de poxa, nós fizemos tudo. Tudo foi feito. Todo mundo assiste aquele filme Pet Address, mas na hora de fazê-lo é mais difícil. É tão mais fácil passar a sonda? Sim. Isso, sem dúvida, Rafa. Eu vejo assim, profissionais que não querem demandar tempo de discussão, é mais fácil passar a sonda, é mais fácil fazer tudo, é mais fácil seguir o fluxo, encaminhar para a UTI, entubar, fazer um antibiótico tal, não deu certo, roda para o antibiótico tal, é muito mais fácil no automático. Isso é medular, não precisa pensar. E outra, aí quer dizer que nenhuma paciente minha com demência passa a sonda? Eu ia falar isso. Depende, gente. Tem um familiar que diz, olha, para ela sempre foi inaceitável ela passar a sonda. Ela sempre diz que gostou muito de comer. Eu já tive uma. Eu costumo dizer aos familiares dos meus pacientes que, olha, na medicina, a gente não deve usar a palavra nunca, nem sempre. Então, a medicina, é como o amor, nem para o jovem, nem para o jovem, Não é? Não é? A medicina do amor, nem sempre nem para o jovem. Mas, olha, isso aí é justamente, é o valor do paciente de novo. Então, acaba que na nossa cultura, a gente não fala de morte, de fim de vida, assim, no dia a dia. A gente não tem esse hábito. Então, assim, são poucos os casos que vai chegar o paciente, ou no caso, o paciente demenciado, ou a família dizer, não, ele já tinha sentado comigo e dito que queria isso, isso, isso. Isso é raro, a gente vê, ou deixou por escrito, mais raro ainda. Então, a gente tem que buscar, nessas situações, dos familiares, como é que ela se comportava diante do adoecimento de outras pessoas da família. perguntar ativamente isso, né? Já aconteceu alguma doença na família? Como foi a opinião dela? Qual era a opinião dela sobre isso, sabe? Outro ponto rápido, importante, assim, nessa questão, né? Isso eu aprendi até com o Clésio, o Clésio Leitão aqui em Recife, antes mesmo de conhecer a geriatria, né? E foi uma pergunta de um residente mesmo uma vez. Botado em processo de palhação, que faz o trabalho de palhação ali, de estar junto do paciente, e o residente pergunta, e agora? Se agora você vai ficar junto dele, igual você faria como um paciente tivesse com pneumonia e choque séptico. Você vai ter que ir na UTI três vezes ao dia, ou no apartamento, ou na casa dele ligar e estar ali constante, presente. Tem isso que as pessoas também acham que paliou ar, não paliou deixar correr solto, não. A família está chamando direto, eles não entenderam que está em cuidado paliativo. Exatamente. Minha gente, é o pior momento de todos, é o processo ativo de morte. Eles vão chamar, sim, a cada cinco minutos. E vai precisar da sua demanda. E é urgência. É urgência. É urgência. Sem dúvida alguma. Uma face de dor no paciente que está falecendo é uma urgência mesmo. Uma mudança de dose de morfina para a gente sair e estar próximo com toda a acessibilidade que é comentada também. Bom, pessoal, o papo está muito legal. Se fosse para a gente falar de cuidados paliativos, a gente poderia passar uma semana aqui falando. Porém, esse papo aqui não se esgota. A gente, para quem quiser se aprofundar em cuidados paliativos, eu tenho uma excelente, magnífica notícia. Esse time que está aqui reunido, Rafa, Maria e nós, nós três, nós decidimos fazer, lançar, daqui a algumas semanas, o curso sobre cuidados paliativos. E olha, o curso está ficando top. Eu já assisti boa parte, as aulas que já foram gravadas. Então, as aulas estão muito didáticas e todas elas com o que vocês viram aqui hoje, discutindo, baseados em casos clínicos. Então, é um curso muito voltado para a prática, para a prática de quem se depara com pacientes com doenças ameaçadoras à vida e que precisam de cuidados paliativos. Então, segura aí que daqui a algumas semanas está previsto para o começo do mês de março, agora de 2023, o lançamento do nosso primeiro curso de cuidados paliativos aqui do Invertex do Invertex está ficando magnífico. Estou vibrando com as aulas porque realmente estão ficando boas. Eu aproveito para agradecer esse projeto porque, como eu disse no começo, quem trabalha com cuidado paliativo é paliativista. A gente é ativista, a gente quer que as pessoas saibam mais. É uma missão, realmente. E esse carinho todinho que a gente está colocando em fazer as aulas é pensando nisso, é pensando, poxa, o que é que a pessoa lá que está sem a paciência de ler um livro inteiro sobre cuidados paliativos, que também não tem tempo de fazer uma pós muito longa. Três trabalhos, quatro filhos, dois colégios para levar o menino. Isso, o que a gente sabe é correria, a vida é correria, mas a pessoa ela quer melhorar, ela quer ser uma pessoa melhor, quer dar o melhor para os pacientes. Então, a gente fazendo a aula e pensando, não, isso aqui está muito, eu vou botar prática, eu vou botar uma coisa assim. Rafa, diz por alto aí. Vai assistir, vai aprender. Diz por alto aí, Rafa, quais são os tópicos que a gente vai abordar nesse curso. Vamos lá. Conceito, legislação, você saber, olha, eu posso, isso eu posso, aquilo eu não posso. Com exemplos, saber qual é a legislação prática lá. Tudo mastigadinho. Como comunicar mais notícias. Comunicação também, que é essencial, é uma habilidade médica, não vai falar aqui só de números, comunicação. Como prognóstico, que ferramentas você utilizar para... Destrinchado por patologia, prognóstico em cada conformidade. Quem, quando, onde, quando. Manejo dos sintomas, manejo de dispneia, dispneia, dicas importantíssimas sobre uso. Para idoso, para o renal crônico, se é igual, se é diferente. Como titular morfina, para dor, para dispneia. Está fantástico. Está uma verdadeira formação em cuidados paliativos. Então, fica aí a dica para vocês. Se liguem aí, acompanhem a gente aqui no Inverso Sexual Jere Class, que vai, vocês vão ficar atentos quando lançar o curso. Meninas, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo brilhantismo de vocês. Vocês, como sempre, foram magníficas aqui. Só tenho a agradecer aos meus nobres amigos, Rafa e Figue. Mais uma vez, muito obrigado pela parceria. E é isso, pessoal. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Não deixe de nos acompanhar e de compartilhar essa informação. Não deixe de dar o like se você está assistindo pelo YouTube. Dá o like e passa a nos acompanhar. Se inscreve aí no nosso canal. Está bom? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.